Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês automações no modo avançado, galera, um vídeo demonstrativo. Olha só, aqui eu tenho uma câmera aberta em tempo real, tem aqui a luz da garagem, tem o portão automatizado e tem também essa lâmpada aqui em cima da TV, para a gente estar fazendo aqui os testes. Olha só, e se vocês pudessem chegar em casa, lá eu tenho na porta da cozinha ou da sala um sensor magnético que acione uma rotina na plataforma da AMODO, então, olha só, abri a minha porta, olha o que vai acontecer. O que deseja? Ligar a luz da garagem. Mais alguma coisa? Abrir o portão. Algo adicional? Parar o portão. Tem mais algum pedido? Ligar lâmpada. Algo mais? Desligar lâmpada. Deseja algo mais? Não. Ok. Pessoal, olha só que legal, também dá para fazer essas funções aqui com o iPhone, se eu tocar aqui duas vezes ou três vezes, eu coloco para acionar uma rotina na plataforma da AMODO. Vamos testar? Olha só, vou tocar aqui três vezes, hein? Um, dois, três, olha só que legal, executou o atalho. Posso auxiliar? Fechar o portão. Tem mais algum pedido? Desligar a luz da garagem. Tem mais algum pedido? Não. Ok. Que bacana, pessoal. Também consigo fazer o Android. O Android, olha só, vamos lá, vamos bloquear ela. Aqui eu tenho o Android, eu vou chamar e já vou dar o comando de voz, o meu celular está bloqueado, já vai também ser acionado essa skill. Que legal, olha só. Atenção. Estou à disposição. Ligar garagem. Algo mais? Ligar lâmpada. Mais alguma coisa? Não. Que legal, pessoal. Então agora eu vou mostrar para vocês o que foi preciso para estar fazendo essa integração, galera. Olá, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, técnico da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul. Vamos lá, pessoal, começar mais um vídeo de tecnologia. Para você que não é inscrito no canal, pessoal, olha só, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos. Lembrando, galera, que aqui na descrição do vídeo eu tenho o link da nossa aba comunidade. Lá, pessoal, tem bastante vídeos e conteúdos diferenciados. E para você que precisa de consultoria, pessoal, na parte aí de casa inteligente e também de segurança eletrônica, olha só, o contato está aqui, só chamar aí e está marcando a sua consultoria, galera. Pessoal, olha só, falei para vocês que hoje ia ser um vídeo demonstrativo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente precisou aqui para estar fazendo essa integração no modo contínuo aqui da plataforma da Amazon. Olha só, eu usei aqui alguns gatilhos, tá? Todos esses gatilhos, tanto aqui, ó, Android, iOS e esse sensor magnético aqui da Sonoff. Foi executado um gatilho, plataforma Amazon, tá? E da plataforma Amazon foi mandada aqui uma ação para dentro, galera, aqui, ó, do nosso servidor. Então, só para vocês entenderem, para fazer essa integração, modo contínuo, eu preciso aqui, ó, de um servidor na minha rede. Um mini PC eu estou usando aqui, tá? E aqui dentro eu tenho instalado o NodeHead, uma plataforma de código aberto, beleza? Então, aqui dentro também que está rodando essa skill, me escute. Essa skill, galera, é fabricado pelo nosso amigo Diego, da New Way Automações. Inclusive, pessoal, ele tem um canal aqui no YouTube, olha só, você pode fazer aqui na descrição do vídeo, o canal do nosso amigo Diego, certo? E também, pessoal, posso usar comandos de voz para acionar essa skill. Olha só que legal. Simples, galera, tá pronto. Olha só, eu usei também esse gatilho aqui, tá? Que foi o Sonoff, tá? E usei gatilhos aqui, pessoal, aqui, ó, no iOS. Eu usei um gatilho que se eu bater aqui três vezes no iOS, ele vai executar um atalho. Dentro desse atalho, eu tenho uma skill que vai ser executada uma URL através de uma skill VoiceMonkey, que eu já tenho vídeo dessa skill aqui no canal. vai ser acionada uma rotina aqui, ó, na plataforma Amazon. Depois, manda aqui para o Node-REG, certo? E eu também, eu consigo fazer mais uma ação, que é, olha só, duas vezes luz da garagem, ó. Um, dois. Olha só que legal, ó. Luz da garagem, desligou. Ó, vamos lá, de novo. Ó, um, dois. Luz da garagem ligou. E se eu, vamos lá, bater aqui três vezes, um, dois, três. Olha só, vai executar outra URL. O que deseja? Ligar lâmpada. Deseja mais alguma coisa? Desligar lâmpada. Deseja algo mais? Não. Ok. Então, pessoal, olha só, vocês viram que eu bati duas vezes uma ação, eu não usei a skill e três vezes acionou a skill, certo? Eu já tenho vídeo, galera, desse conteúdo aqui, ó, integração iOS, tá? Com a plataforma da Amazon aqui no canal. Olha só, aqui no card do vídeo, certo? Pessoal, olha só, com o celular Android, certo? Lá no começo do vídeo, eu dei o comando de voz com o celular bloqueado, tá? Eu consegui fazer, acionar aqui a minha skill, certo? Olha só, eu já tenho esse conteúdo aqui no canal. Com dois aplicativos, que é o Ultimate Alexa e também, galera, o MacroDroid. Através desses dois aplicativos, eu consigo aqui, ó, com o celular bloqueado, dá o comando de voz e tá controlando toda a minha casa. Simples assim, olha só. Desligar luz garagem. Olha só. Tudo bem. E também consigo acionar a minha skill. Atenção. Estou aqui. Ligar garagem. Algum outro desejo? Abrir o portão. Algo adicional? Parar o portão. Algum outro desejo? Fechar o portão. Algo adicional? Cancelar. Ok. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, ó, pra ajudar o canal. Olha só. Quem se interessou, galera, por esse projetinho aqui, ó, aqui embaixo, eu tenho o número do nosso amigo Diego, tá? Tem o contato dele certinho ali embaixo. E também, olha só, aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui também eu tenho o nosso número aqui do WhatsApp aqui do canal, beleza? Até mais, pessoal. Valeu!